Boa tarde, hoje vamos fazer o portifólio, tá bom? Aqui a criança vai escrever o nome e nós vamos fazer a primeira parte do portifólio. A primeira parte do portifólio, nós temos aqui o bolso eco-brincadeiras e algo de imagens fantásticas. O eco-brincadeiras é um bolso, certo? Vai destacar, dobrar e colar. Aqui também a mesma coisa, destacar, dobrou aqui e vamos colar. Nele, então, vamos colocar a amarelinha de dedo e o nome do gigante, que tá guardado dentro do envelope. Agora, nós vamos montar o álbum de imagens fantásticas. Destacar também, dobrar as abas, tem a tampinha também e fazer a colagem. Esse daqui, ele é também pra colar, só tem que tomar cuidado pra colocar a abertura virada aqui pro lado esquerdo, pra depois guardar as imagens fantásticas aqui dentro. Essa é a primeira página do portifólio. Agora, nós vamos fazer a segunda parte do portifólio, que é esse daqui, instrumentos para ver melhor. Agora, é outra aba pra colar, pra colocar aqui dentro o binóculo e o óculos. E essa outra parte que nós vamos montar o microscópio. Vamos primeiro colar esta aba daqui. Então, tá. Aqui já está colado. Colocar aqui dentro o binóculo e o óculos. Agora, nós vamos para o microscópio. O microscópio é muito simples. Vai destacar. No meio dele, tem essa lama, essa parte branca, que vai ter que ser destacável também. E tem esse daqui, ok? Esse, nós vamos colocar ele aqui dentro, desta maneira. Certo? Pra ficar tipo na lâmina. E vamos colar aqui. Mas tem que tomar cuidado pra não colar essa fitinha. Essa ficha. Então, eu prefiro retirar e só depois, depois que colar, colocar. Aqui atrás, ó, está falando. Passar a cola somente nessa área colorida. Então, a gente vai passar a cola somente aqui, tá bom? Ou aqui. Deixar esse, essa parte aqui, ó, sem colar, tá bom? Pra que possa colocar a ficha. Depois de colar, vamos encaixar aqui. Só puxar assim, né? E coloca aqui o microscópio na lente. Certo? Essa é a segunda parte do portifólio. Agora, a terceira parte do portifólio. Vamos destacar esse daqui. Dobrar. Bem assim. Um pouco assim. E colar. Aqui, nós vamos colocar a fichinha. Tá vendo? O que que temos faz? As fichinhas de observação. Eles olharam as plantas. Tá bom? Depois que colou, coloca as fichas. Fecha. Está pronto. Agora, nós vamos fazer esse daqui. Da higiene das mãos. Vocês vão pegar as imagens e pedir a criança pra enumerar. E colar em um papel chamete. E fazer a sanfoninha. Na ordem. Depois que fizer isso, a criança vai colar aqui. Certo? Depois a gente vai vir com uma água. Aqui. E com essa outra água. Assim. Vai ficar desse jeito. Vou colar pra vocês. Então, aqui está pronto. Ó. Depois de colar, a sanfoninha vai ficar aqui dentro. Certo? Nesta ordem. Pega essa alça e coloca aqui. Peraí. Peraí. Olha aqui. É só. Erguei aqui. E coloca a abelha. Está pronto o nosso próximo fichinho. E coloca a abelha.